No capítulo 151, quarta-feira, 12 de dezembro, Marcela encontra Luísa na padaria e Afonso flagra os dois. Sofia arma uma confusão para prejudicar o grupo desencalhados do altar. Nancy encontra Poliana e Luísa na rua e Poliana revela que sente muito sua falta. Cláudia pede mais calma a Durval para o relacionamento dos dois. João conta para Marcelo que está muito animado para a apresentação. Gleice e Ciro confrontam Jefferson sobre ele estar ausente em casa e faltando muito na escola. Poliana tenta convencer Luísa a recontratar Nancy. Valdizei procura Nancy e Branca o expulso de casa. Guilherme ajuda Raquel a montar sua apresentação para o concurso. Antônio tenta convencer Luísa a recontratar Nancy. As crianças chegam na escola para o concurso de talentos. Filipe e Yasmin provocam Poliana. Salvador parabeniza Raquel pelo desenho que ela apresentou no concurso. O pneu do carro de Luísa fura e ela e Durval temem não chegar a tempo para o concurso. O vestido de Filipe rasga acidentalmente quando Letícia fecha o zíper. E aí, quer ficar por dentro de mais novidades sobre a novela As Aventuras de Poliana? Me conta aqui abaixo nos comentários o que você gostaria de saber, tá certo? Se inscreva no nosso canal, pois todo dia temos novidades aqui sobre a trama para você. Conheça também nosso canal de novela mexicana e o nosso canal de resumos. Os links estão aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!